A segunda sessão ordinária do mês de agosto na Câmara Municipal trouxe em discussão nos bastidores da casa uma série de temas que foram destacados pelos 17 vereadores, sendo que assuntos sobre a Vara Federal, vagas para estacionamento no Fórum e novo prédio da Vara do Trabalho, além de apostilas para alunos especiais e doações de terreno, foram aqueles de maior notoriedade. O vereador, doutor Almir Neves, espera que o município faça a revogação da doação de um terreno instalado no bairro Paulo Prata, a fim de torná-lo um local de estacionamento para os ônibus de estudantes que ficam estacionados próximo à FEB e também ônibus que ficam estacionados próximos à Fundação Pio XII. É o seguinte, esse terreno situado no Jardim Soares, próximo ali à FEB, é o Hospital do Câncer. Foi doado na década de 80 esse terreno, ele é bem grande, forma uma triangulação ali. Eu estive na prefeitura e está tendo uma revogação, que ele foi doado para o Grêmio da Santa Casa. Está tendo uma revogação devido a não estar sendo usado o terreno. Qual que é a minha ideia? Indicar ali para que seja estacionamento para os alunos e os ônibus que vêm da FEB e também para a Fundação. Explico mais. Ali, você passa a noite, vê o grande fluxo que tem de ônibus dos alunos que chegam na FEB e também durante o dia lá na Fundação. Com esse estacionamento, iria desafogar esse local, dando uma condição melhor para todos os motoristas nesse local. Com o município disponibilizando materiais escolares, além de uniformes e tênis, está sendo solicitado pela vereadora Paula Lemos que a prefeitura possa também realizar a doação de apostilas especiais para crianças com autismo e que estejam inseridas na rede pública municipal. Nós estamos fazendo um pedido para que as apostilas que são oferecidas às crianças com autismo, que hoje é uma realidade do nosso país, foi capa da revista Veja, o autismo tem aumentado de forma considerável no nosso país, tem atingido de uma criança para 68, ou seja, a cada 68 crianças que nascem, a chance de ter uma autista no meio delas é real, ou seja, nós temos uma quantidade grande de autistas também na nossa cidade e infelizmente o material que está sendo oferecido para eles não é adaptado para que eles possam realmente se desenvolver plenamente. O material hoje oferecido é um material para criança com baixa visão e não há nenhuma correlação do autismo com a questão da visão. Sobre a vara federal instalada na Avenida 43, o vereador Luiz Paulo Lupa solicitou informações junto ao executivo sobre o valor a ser pago a título de aluguel pelo prédio, tendo o vereador Carlão do Basquete também se manifestado sobre o assunto, afirmando que a prefeitura tem procurado sanar a questão. Olha, hoje nós fizemos um requerimento, trouxemos a casa justamente para a gente poder pedir informações ao prefeito, a gente sabe das dificuldades que as prefeituras hoje passam, da falta de dinheiro que tem de uma maneira geral, mas nós temos aí uma questão da Justiça Federal, aquela que fica na 43, até onde a gente tem informação a falta de alguns pagamentos do aluguel local e que isso vem mais ou menos lá em torno de outubro, novembro, alguma coisa assim, esse é o motivo do requerimento, para a gente poder ter essa noção real e certinha do tempo que tem. E existe um valor mensal lá que é pago por mês aproximadamente em torno de 16 mil e que há uma dívida mais ou menos em torno de 250 mil reais. Então, a falta desse pagamento faz com que a própria inquilina, lógico, peça o despejo da vara da Justiça Federal da 43. É um ganho para Barretos a vara federal, lógico, né? Tudo que chega em Barretos é um ganho, ainda mais uma vara federal. Porém, quem paga a conta é o prefeito municipal daquele prédio que está, acho que por volta de quase 20 mil reais o aluguel daquele imóvel. O prefeito recentemente fez uma redequação, vários imóveis que estavam sendo alugados e isso tornava uma despesa muito grande para o município e ele está revendo. Eu acho que uma solução seria nós construirmos aí uma sede própria para a vara federal. Mas enquanto isso, Mazinho, nós temos que arcar com esse aluguel quase 20 mil reais para ter a vara federal, que eu volto a dizer, é um benefício e um ganho para Barretos. Já o vereador Paulo Corrêa se mostrou preocupado com a escassez de vagas para estacionamento nas proximidades do fórum e também próximo onde irá funcionar muito em breve o prédio da vara do trabalho. Na verdade, no entorno do fórum, hoje, nós já temos dificuldade de procurar uma vaga para estacionar. Tem as pessoas com necessidades especiais que agravam ainda mais a situação porque tem que esperar aí, tem que estacionar 800 metros da entrada do fórum. E nós estamos aí na iminência de estar inaugurando a Justiça do Trabalho, a vara do trabalho, que vai agravar ainda mais. Então, nós estamos sugerindo ao prefeito que faça bolsões de estacionamento. Ali no centenário da abolição já tem esses bolsões, em frente a um colégio que tem ali situado e também em frente a uma empresa, a CERCOM. São dois bolsões que tem nas proximidades desses dois estabelecimentos. E nós estamos pedindo, reivindicando, que tenha esses bolsões próximo à Justiça do Trabalho, à vara do trabalho e também em frente ao fórum. E aí E aí E aí E aí E aí